Olá, meus alunos da turma 2000. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós estudaremos o capítulo 18. Vamos falar sobre a função sintática do pronome relativo que. E na sequência, também iremos falar sobre a função sintática do pronome relativo quem e também da função sintática de outros pronomes relativos. Mas vamos começar falando da função sintática do pronome relativo que, ok? Bem, pessoal, já foi visto anteriormente que o pronome relativo não só relaciona uma oração subordinada a uma oração ou a um termo subordinante, mas é como também, substituindo o seu referente, ele desempenha a função sintática na oração subordinada. Então, o pronome relativo, ele exerce a mesma função sintática que seria exercida pelo antecedente que ele substitui. Então, para identificarmos, né? Para identificarmos a função sintática de um pronome relativo com mais facilidade, basta trocarmos pelo antecedente na oração adjetiva. A função que o antecedente estiver exercendo será exatamente a mesma do pronome relativo substituído. Ok? Vamos lá? Bom, para compreendermos as características que norteiam esse assunto, façamos uma breve retomada ao conceito dos pronomes relativos. Estes pronomes, estes pronomes, estando na oração seguinte, eles vão retomar o termo já expresso na oração anterior, de forma a evitar possíveis repetições que possam interferir na qualidade do discurso profeito. Então, eu trouxe aqui um exemplo de duas frases. Vamos ver aqui? Os alunos prepararam-se bem, ponto linear, continuativo, na mesma linha. Os alunos foram classificados. Então, vocês perceberam que eu repeti o termo alunos duas vezes, né? Na primeira oração e na segunda. Então, unindo as orações agora, por meio de um pronome relativo, o resultado seria esse. Os alunos que se prepararam bem foram classificados. Então, vocês perceberam que eu eliminei o termo alunos, que estava repetindo, né? Que estava repetido, melhor dizendo, que estava repetido na segunda oração. Então, eu utilizei, eu introduzi o pronome relativo que, que me possibilitou evitar essa repetição. Tá bom? Então, os alunos que se prepararam bem foram classificados. Pessoal, dessa forma, além de ter servido como conectivo entre essas duas orações, o pronome relativo que exerceu também uma função sintática dentro dessa frase. Sim, ele exerceu a função sintática de sujeito. Vamos ver aqui rapidinho? Bom, nós vamos observar agora que o pronome relativo que, ele pode desempenhar diversas funções sintáticas dentro da oração. Vamos começar falando sobre a função sintática de sujeito? Então, eu vou pegar o mesmo exemplo. Os alunos que se prepararam bem foram classificados. Então, se eu substituir essa oração por uma outra oração, ficaria assim, ó. Por uma outra oração. Os alunos prepararam-se bem. Então, quem é o sujeito? Os alunos. Então, quando eu disse, vamos voltar agora para a frase de cima. Os alunos que se prepararam bem foram classificados. Esse pronome relativo que está atuando na função sintática de sujeito. Por quê? Porque ele está se referindo diretamente ao termo os alunos. Que também, né, atua na função sintática de sujeito dentro desta oração. Como que eu sei? Porque eu substituí pela frase de baixo. Os alunos prepararam-se bem. Quem se preparou bem? Os alunos. Então, os alunos aqui é o sujeito da oração. Sendo assim, o pronome relativo que, lá no exemplo de cima, atua na função sintática também de sujeito. Por estar se referindo diretamente ao termo os alunos. Que aqui no caso atua na função sintática. Que atua aqui no caso como sujeito da oração. Ok? Vamos prosseguir? Vamos perceber agora que o pronome relativo que, ele também pode assumir a função sintática de objeto direto. Vamos ver aqui um exemplo? Chegaram as pessoas que convidei para o evento. Então, vamos substituir essa oração por uma outra oração? Convidei as pessoas para o evento. Convidei quem? Né? Convidei quem? Convidei o quê? As pessoas. Então, aqui o verbo convidar é o verbo transitivo direto. Porque não exige preposição. Sendo assim, as pessoas é o meu complemento verbal. Chamado objeto direto. Convidei quem? As pessoas. Então, as pessoas é o meu objeto direto. Porque está completando o sentido do verbo convidar. Que é um verbo transitivo direto. Então, voltando para o exemplo de cima. Chegaram as pessoas que convidei para o evento. Então, o pronome relativo que atua na função sintática também de objeto direto. Por quê? Porque ele está se referindo diretamente ao termo as pessoas. Que no caso aqui é o meu objeto direto. Por isso que o pronome relativo que também atua na função sintática de objeto direto. Ok? Vamos prosseguir? Agora vocês verão que o pronome relativo que também pode assumir a função sintática de objeto indireto. Vamos ver aqui o exemplo? Aquelas são as referências bibliográficas de que você precisa. Então, nós vamos substituir essa oração por uma outra oração. Ficou assim. Você precisa das referências bibliográficas. Vamos fazer a perguntinha ao verbo precisar? Você precisa de que? Um das referências bibliográficas. Então, o verbo precisar aqui, ele faz pergunta de que. Ele exige a preposição de. Pode perceber na pergunta. Você precisa de que? Olha o verbo precisar fazendo perguntinha com a preposição de. Significa que o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Aí eu respondo das referências bibliográficas. Então, essa expressão das referências bibliográficas é o meu complemento verbal, porque está completando o sentido do verbo precisar, que no caso é um verbo transitivo indireto. Por isso que essa expressão das referências bibliográficas nós chamamos de objeto indireto. Ok? Vamos subir então para o exemplo de cima. Aquelas são as referências bibliográficas de que você precisa. Então, o meu pronome relativo que aqui, ele atua na função sintática também de objeto indireto. Por quê? Porque ele está se referindo, ele está fazendo referência direta ao meu objeto indireto, que no caso aqui é as referências bibliográficas. As referências bibliográficas é o meu objeto indireto. Por isso que o meu pronome relativo que atua na função sintática também de objeto indireto. Ok, pessoal? Bom, agora nós vamos ver o pronome relativo que atuando na função sintática de complemento nominal. Vamos ver um exemplo aqui? São muitas as travessuras de que o garoto é capaz. Então, vamos substituir essa oração por uma outra oração? O garoto é capaz de muitas travessuras. O garoto é capaz de quê? Vamos fazer essa perguntinha ao adjetivo capaz, ao nome capaz? O garoto é capaz de quê? Porque se eu dissesse somente assim, o garoto é capaz, vocês iriam entender? Não. Ficaria sem sentido completo, né? Vocês iriam perguntar, o garoto é capaz de quê, professora? De muitas travessuras. Então, essa expressão, de muitas travessuras, é o meu complemento nominal. Por quê? Porque está completando o sentido do nome capaz, que no caso aqui é um adjetivo, né? O adjetivo capaz. Por isso que de muitas travessuras, nós chamamos de complemento nominal. Então, voltando para o exemplo acima, são muitas as travessuras de que o garoto é capaz. O meu pronome relativo que atua na função sintática também de complemento nominal, por estar fazendo referência direta ao termo muitas travessuras, que no caso aqui é o complemento nominal. Ok? Então, o pronome relativo que também atua na função sintática de complemento nominal. Ok, meus amores? Vamos prosseguir? Agora nós vamos ver o pronome relativo que atuando na função sintática de predicativo do sujeito. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Um exemplo. Admiro o grande homem que você é. Vamos substituir esse exemplo, né? Por um outro exemplo? Vamos substituir essa oração por uma outra oração. Melhor dizendo, por uma outra oração, ficou assim. Você é um grande homem. Então, aqui nessa oração, você é um grande homem, eu tenho um sujeito, que é você. Eu tenho um verbo de ligação, que é a forma verbal é. E tenho uma característica do sujeito, que no caso é o termo grande homem. Essa característica do sujeito, né? Grande homem, nós chamamos de predicativo do sujeito. Ok? Então, voltando para a frase de cima, para o exemplo de cima. Admiro o grande homem que você é. O meu pronome relativo que atua na função sintática de predicativo do sujeito também. Por estar se referindo diretamente ao termo grande homem. Que veio antes, né? Grande homem. Esse termo grande homem é o meu predicativo do sujeito. Por isso que o pronome relativo que atua na função sintática também de predicativo do sujeito. Por estar se referindo a algo que veio antes. Quem é que veio antes? O termo grande homem, que é predicativo do sujeito. Ok, meus amores? Bom, vamos ver agora o pronome relativo que atuando na função sintática de agente da passiva. Vamos ver um exemplo aqui? Este é o jornal porque fui homenageado. Então, vamos trocar essa oração por uma outra oração. Fui homenageado pelo jornal. Então, o termo pelo jornal é o meu agente da passiva, né? Fui homenageado pelo jornal. Pelo jornal é o meu agente da passiva. Sendo assim, na oração, né? No exemplo acima, este é o jornal porque fui homenageado. O meu pronome relativo que está atuando também na função sintática de agente da passiva por estar se referindo a algo que foi citado anteriormente, que no caso é o termo jornal. E no caso aqui também é agente da passiva, não é isso? O termo jornal é o agente da passiva. Por isso que o meu pronome relativo que atua na função sintática também de agente da passiva. Ok? Bom, vamos falar agora do pronome relativo que atuando na função sintática de adjunta de verbial. Vamos ver aqui um exemplo? Esta é a casa em que vivi durante algum tempo. Então, se nós trocarmos essa oração por uma outra oração, ficaria assim. Vivi na casa durante algum tempo. Então, esse termo na casa nós chamamos de adjunta de verbial de lugar. Então, voltando para o exemplo acima, esta é a casa em que vivi durante algum tempo. Esse pronome relativo que está atuando também na função sintática de adjunta de verbial de lugar. Por quê? Porque está se referindo diretamente ao termo que foi citado anteriormente, que no caso é o termo casa. E nós já vimos que a palavra casa é uma adjunta de verbial de lugar. Por isso que o pronome relativo que também exerce a função sintática de adjunta de verbial de lugar. Ok? Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre a função sintática do pronome relativo quem. O pronome relativo quem, pessoal, refere-se a pessoas ou a coisas. Personalizadas personalizadas, ok? É, em geral, precedido de preposição, ok? Também pode exercer várias funções sintáticas. Vamos ver agora? Bom, o pronome relativo quem, ele deverá ser empregado somente, tá? Em relação a pessoas e sempre estará acompanhado de uma preposição, como eu falei anteriormente. Veremos aqui um exemplo. Aquelas são as pessoas a quem devemos muito respeito. Então, nós vamos substituir essa oração por uma outra oração. Ficou assim. Devemos às pessoas muito respeito. Então, devemos a quem? Às pessoas. Então, o verbo dever aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Porque ele está exigindo preposição. Sendo assim, o meu complemento verbal às pessoas será chamado de objeto indireto. Por estar completando o sentido, né? Do verbo dever, ok? Então, aqui, voltamos agora para o exemplo acima. Aquelas são as pessoas a quem devemos muito respeito. Então, aqui, o pronome relativo quem está exercendo a função sintática de objeto indireto. Por quê? Porque ele está se referindo ao termo às pessoas. Que nós já vimos aqui que o termo às pessoas é o objeto indireto. Por isso que o pronome relativo quem também exerce a função sintática de objeto indireto. E, além disso, ele está antecedido por uma preposição. A preposição a. Não é isso? Vamos prosseguir? Bom, agora nós vamos ver o pronome relativo quem exercendo a função sintática de complemento nominal. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Eis o homem de quem somos admiradores. Então, vamos trocar essa oração por uma outra. Ficou assim, ó. Nós somos grandes admiradores do homem. Então, vamos fazer uma perguntinha? Nós somos grandes admiradores de quem? De quem? Do homem. Então, perceberam que o termo do homem, e a palavra homem, está completando o sentido do nome admiradores? Por isso que o termo do homem é chamado de complemento nominal. Se eu falasse somente assim, pessoal, nós somos grandes admiradores, tá? Teria sentido completo? Não. Não, não teria. Todos iriam me perguntar, somos grandes admiradores de quem, professora? Do homem. Então, do homem é chamado de complemento nominal. Por estar completando o sentido do nome admiradores. Ok? Então, vamos voltar para o exemplo acima. Eis o homem de quem somos admiradores. Então, aqui o pronome relativo quem, também exerce a função sintática de complemento nominal. Por estar completando o sentido do nome homem. Nós sabemos que o nome homem aqui, no caso a palavra homem, por estar fazendo referência ao nome homem. E nós já sabemos que o nome, a palavra homem, é um complemento nominal, não é isso? Então, o pronome relativo quem, atua também na função sintática, tá? Atua também na função sintática de complemento nominal, tá? Por estar fazendo referência ao termo que foi citado antes. Esse termo é o complemento nominal, que no caso é a palavra homem. Ok, pessoal? Bom, agora o pronome relativo quem, exercendo a função sintática de agente da passiva. Então, eu trouxe aqui um exemplo. O sujeito por quem fomos enganados desapareceu. Então, nós vamos trocar essa oração por uma outra oração. Que ficou assim. Nós fomos enganados, nós fomos enganados pelo sujeito. Então, pelo sujeito é a minha agente da passiva. Ok? Bom, retornando ao exemplo acima, ficou assim. O sujeito por quem fomos enganados desapareceu. O meu pronome relativo quem, aqui dentro, atua na função sintática de agente da passiva. Pelo fato de estar se referindo a um termo que veio anteriormente. E esse termo é a palavra sujeito. E a palavra sujeito, eu já sei que é agente da passiva. Por isso que o meu pronome relativo quem, também exerce a função sintática de agente da passiva. Ok? Bom, agora o meu pronome relativo quem, atuando na função sintática de adjunta de verbial. Então, eu trouxe aqui um exemplo. A moça com quem dancei ganhou o concurso. Então, eu vou trocar, vou substituir essa frase por uma outra. Eu dancei com a moça. Então, eu dancei com quem? Com a moça, não é isso? Então, esse termo com a moça, ele expressa uma circunstância de companhia. Tá, pessoal? Então, sendo assim, o termo com a moça é o meu adjunto adverbial, que expressa circunstância de companhia. Sendo assim, voltando para o exemplo acima, a moça com quem dancei ganhou o concurso. O meu pronome relativo quem, também atua na função sintática de adjunta de verbial. Tá? Sim, de companhia. Por quê? Porque está fazendo referência direta ao termo que foi citado anteriormente. Quem é esse termo? O termo é a moça. A moça não disse aqui que é uma circunstância de companhia? É uma adjunta de verbial que expressa uma circunstância de companhia? Por isso que o meu pronome relativo quem, também exerce a função sintática de adjunta de verbial de companhia. Ok? Por estar fazendo referência ao termo moça. Ok, pessoal? Bom, agora nós vamos falar do pronome relativo cujo. Tá? O pronome relativo cujo, ele tem valor possessivo. Uma vez que ele concorda em gênero e número com o ser a que se refere. Exercendo a função de adjunta de nominal. Exemplo. O aluno, vírgula, cuja família desconhecemos, vírgula, é bastante problemático. Então, vamos substituir essa frase agora por uma outra frase? Desconhecemos a família do aluno. Então, aqui, pessoal, o pronome relativo cuja tem valor possessivo. Tá bom? Ele se refere a quem? A família, né, do aluno. Não é isso? A família do aluno. Desconhecemos quem? A família do aluno. Então, o aluno, vírgula, cuja família desconhecemos é bastante problemático. Então, aqui, né, esse pronome relativo cuja, ele exerce a função, né, desculpa, ele exerce a função sintática de adjunto adnominal. Tá? Por ter esse valor possessivo. Tá bom? Então, aqui, o pronome relativo cuja exerce a função sintática de adjunto adnominal. Tá bom? Bom, agora o pronome relativo onde. Bom, esse pronome, pessoal, indica sempre a ideia referente ao lugar. Exercendo, portanto, a função de adjunto adverbial de lugar. Tá bom? Então, aqui o exemplo. Visitamos a cidade onde moram meus pais? Eu vou substituir, tá? Essa frase, né, essa oração. Visitamos a cidade onde moram meus pais? Mas, eu vou substituir por uma outra oração. Meus pais moram na cidade. Não é isso? Então, o termo na cidade é o meu adjunto adverbial de lugar. Ok? Então, retornando ao exemplo acima, é o meu pronome relativo. Onde também vai atuar na função sintática de adjunto adverbial de lugar por estar se referindo ao termo que foi citado anteriormente. Quem é esse termo? A palavra cidade. E a palavra cidade, eu já sei que é um adjunto adverbial de lugar. Por isso, que o meu pronome relativo onde também exerce função sintática de adjunto adverbial de lugar. Ok? Bom, pronome relativo quanto? Então, tal pronome tem por antecedentes os pronomes indefinidos. Tudo, todo, todos e todas. Então, vejamos aqui o exemplo. Tudo quanto aprendemos, brevemente colocaremos em prática. Então, aprendemos tudo. Não é isso? Não é isso? Aprendemos o quê? Tudo. Então, tudo aqui é o meu objeto direto. Não é isso? Tudo aqui é o meu objeto direto. Aprendemos o quê? Tudo. Então, tudo é o meu objeto direto. Então, voltando para a frase acima. Tudo quanto aprendemos, brevemente colocaremos em prática. Então, aqui, o meu pronome relativo quanto exerce a função sintática também de objeto direto, por estar se referindo ao pronome indefinido tudo, tá? Que, no caso, é o meu objeto direto também dentro da frase. Tá bom? Bom, pronome relativo como? Esse pronome relativo como, ele exerce função de pronome pelo fato de anteceder uma expressão que indica modo, né, motivo pelo qual ocupa o posto de adjunta de verbial de modo. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Não gostamos da maneira como somos tratados. Então, vamos substituir essa frase por uma outra oração. Somos tratados dessa maneira. Então, maneira aqui, né, é o meu adjunto de verbial de modo, tá? Então, voltando para a frase de cima, para o exemplo de cima, não gostamos da maneira como somos tratados. Então, aqui, o pronome relativo como, ele está atuando na função sintática de adjunta de verbial de modo. Por quê? Porque ele está se referindo à palavra que foi citada anteriormente. Quem é essa palavra que veio antes? A palavra maneira. E eu já vi que a palavra maneira é um adjunto de verbial de modo. Por isso que o meu pronome relativo como também exerce a função sintática de adjunta de verbial de modo. Ok, pessoal? Bom, encerramos aqui os nossos estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários. Tá bom, meus amores? Desejo a todos bons estudos. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!